Pesadelo do Mandela, o Didi Bozão Caralho A novinha era vis, agora ela nem mais A novinha era vis, agora ela nem mais Nem na frente, nem atrás Peguei de jeito, nem na frente, nem atrás Peguei de jeito, nem na frente Ele remains ris, agora ela nem mais Nem na frente, nem na frente Shufa, Shufa 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 Pai, joga a buceta Pus menor que é do bailão Joga a buceta Pus menor que é do bailão Pus menor que é do bailão Os menores que são finos Se inscreva no canal.